O Brasil se despede de uma de suas maiores vozes, o cantor, ator, compositor, produtor Agnaldo Raiol. Ele nasceu no Rio de Janeiro, Carioca, mas foi em São Paulo que ele brilhou como ator em As Pupilas do Senhor Reitor, nos anos 70, na Record, Mr. Brown, na TV Globo. Foram mais de 15 trabalhos nas telinhas. Nas telonas, ele fez mais de 15 filmes, porém, soltando a voz por mais de 70 anos, foi que Agnaldo Raiol conseguiu uma legião de fãs e encantou nomes como Roberto Carlos, Ângela Maria, Ana Maria Braga, Rony Von e muitos outros brasileiros que, sem dúvida, eram muito fãs dessa voz de barítono maravilhosa. Agnaldo Raiol faleceu em São Paulo, aos 86 anos de idade, nessa segunda-feira 4. Agnaldo sofreu um acidente caseiro em casa, caiu, foi socorrido, levado ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu. Ele está no andar de cima, claro, vai deixar muita saudade para quem gostava e gosta da boa música brasileira, mas vai deixar aqui com nós um gostinho de saudade. Obrigado. Obrigado.